Olá, muito bom dia! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade que tá recheado de muita informação, de muita notícia e muita diversão também que a gente tá aqui pra trazer essa alegria, pra fazer essa alegria e pra comunicar, trazer informações pra você que tá aí do outro lado você pode participar do programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952 e tem também o nosso WhatsApp 981-16-3529 que já tá online, sempre online, 7 dias na semana, 24 horas por dia pra você ficar muito bem informado e manter esse contato direto conosco aqui no programa da comunidade mande seu vídeo, mande sua foto, mande sua mensagem de voz, pode pedir beijo, peixinho, coração explode que a gente tá aqui é pra isso, pra atender você e pra fazer a sua vontade lembrando que você pode também fazer denúncias durante todo o horário do programa pelo 3307-3951 e 3307-3952 vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje quarta-feira, 18 de novembro de 2015, edição de número 1258 está aqui na câmera 1, na câmera do nosso querido Carlinhos o nosso agora impresso de hoje que destaca ainda balanços e resultados das operações que foram feitas aqui a gente acompanha aqui, olha, né ainda aí, políticos lá de Iranduba vereadores que foram presos pela Polícia Federal a gente destaca e também destaca polícia a gente tem aqui agente algemado, espancado e morto com tiro na cabeça agente de portaria o Zenir dos Santos é destaque do agora impresso também que você pode comprar em mais de mil pontos de vendas por 50 centavos apenas e fica muito bem informado não acabou não? vamos lá, volta pra mim aqui rapidinho, Cris olha, você que tá acompanhando todos os dias aí o programa da comunidade vê o Amaral Augusto falando sempre aí do Black Moth ele me ensinou a falar bem direitinho Amaral amanhã tá aqui, viu minha gente? fica aí as fãs do Amaral Augusto quero mandar um beijo pra ele aí que tá em casa hoje porque tá com probleminha de garganta mas amanhã ele vai tá aqui com a gente trazendo muita informação olha só, nosso Black Moth o que que é o Black Moth? é uma promoção do nosso Amazonas em Tempo onde você que antes fazia a sua assinatura anual por 400 reais agora vai fazer por 200 reais olha só que coisa boa, né você vai poder fazer aí durante todo o mês de novembro essa assinatura show de bola por 200 reais a assinatura anual tá bom, eu quero fazer a assinatura do Amazonas em Tempo só 6 meses pode fazer também, vai pagar 100 reais show de bola essa promoção durante todo o mês de novembro aqui não é Black Friday nem Black Sunday nem Black o que mais? Thursday Wednesday não tem nada disso não é Black Moth é o mês inteiro de promoções que você pode aí fazer adquirir a sua assinatura do Amazonas em Tempo jornal show de bola antenado e sempre com todas as informações para você ficar por dentro da notícia assina o seu Amazonas em Tempo por 6 meses ou 1 ano e paga metade do preço durante todo o mês de novembro dorme no ponto não que é o Black Moth trazendo para você aí Black Moth presta atenção nisso é por isso que eu gosto do meu português olha, meu português tem negócio Black Moth é Black Moth tá? vai fazer a assinatura do seu Black é preto mas não é esse bonitão que está aí atrás da câmera é o mês que é preto entendeu? entendeu? gracinha então você faz a sua assinatura aí com muito desconto o Amazonas em Tempo sempre trazendo informações para você agora é mais barato 11 horas e 9 minutinhos você que está aí do outro lado vamos lá você que quer saber as informações que vão acontecer hoje tudo que a gente está trazendo para você hoje a gente vai trazer informações sobre os destaques do programa da comunidade fique atento você que está aí do outro lado olha só minha gente polícia vigilante da Fundação de Vigilância Sanitária é morto com dois tiros da manhã de hoje esse é o vigilante suspeito se essa unidade aqui do centro da cidade da Fundação de Vigilância Sanitária e a gente vai trazer para vocês as informações aí suspeito assim nos primeiros momentos aí nas primeiras investigações que não tenha sido tentativa de assalto parece que foi um acerto de contas a polícia segue as investigações e a gente vai trazer informações para você que está acompanhando o programa da comunidade e mais a gente vai falar de Iranduba Câmara Municipal de Iranduba aceita o pedido de cassação do ex-prefeito Sinaik Medeiros depois da mobilização depois de uma mobilização popular dentro do órgão onde pelo menos duas mil pessoas fizeram um abaixo-assinado em protesto aí pela por essa ação aí toda e principalmente para mobilizar a Câmara para fazer esse pedido de cassação e agora aceita o pedido vai entrar em processo de cassação do servidor Sinaik Medeiros lembrando que Iranduba está sob o comando da vice-prefeita que acabou exonerando uma série de secretários que está tomando todas as providências para tentar trazer um pouco mais de transparência ao município de Iranduba a gente vai trazer também mais protestos dessa vez dos servidores da delegacia geral eles fizeram uma manifestação por causa do atraso salarial e não pagamento de ticket à alimentação está aí os servidores reclamando protestando e pleiteando os seus direitos essas e outras informações a gente vai trazer ainda hoje aqui no programa da comunidade e também vamos trazer informações sobre uma cratera é uma cratera na M240 em Presidente Figueiredo a gente vai trazer para você aí essa dor de cabeça que tem trazendo aí é um buraco né minha gente um buraco aí que está incomodando e trazendo preocupações aí aos moradores olha só aí a cratera esse é o buraco e a cratera está lá do outro lado olha só aí e o medo é de desabamento de que a rua acabe aí desabando e acabe bloqueando ali a passagem e o tráfego na M240 essas e outras informações são 11 horas e 11 minutinhos você acompanha no programa da comunidade desta quarta-feira ligue participe o agora de hoje 18 de novembro já está no ar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto